Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje eu quero ler para vocês aqui em Atos no capítulo 17 e no versículo 22. Acompanhe essa leitura com muita atenção. E estando Paulo no meio do areópago disse, Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, Ao Deus desconhecido, esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como o que, necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. O apóstolo Paulo estava em Atenas. Ele parou ali de uma viagem e ele começou a observar que o povo de Atenas, eles adoravam muitos outros deuses. Eles adoravam todo tipo de imagem de escultura e de tantas imagens que eles adoravam, que eles até construíram um altar vazio e escreveram assim, Ao Deus desconhecido. Eles tinham todo tipo de imagem, com todo tipo de nome, mas tinha um altar ali que não tinha nada nele. E aí o apóstolo Paulo, sendo servo do Deus do céu, o apóstolo Paulo sendo servo de Jesus Cristo, conhecendo o Deus que criou o céu, criou a terra, criou o homem que nos dá o ar para respirar, criou a água que nós bebemos, criou o alimento que nós comemos, e criou tudo o que existe. Paulo chegou no Areópago. O Areópago era como se fosse um campo de futebol. O Paulo foi convidado a falar desse Deus no Areópago. E Paulo, ele chega e diz, Eu vi um monte de santos, Mas eu vi um altar vazio. Nesse altar vazio estava escrito, Ao Deus desconhecido. Pois é deste Deus que eu vim falar. Um Deus que vocês não veem, mas ele existe porque ele fez os céus e a terra. Um Deus que vocês não conseguem palpá-lo, pegá-lo, porque ele não é feito. Esse Deus, ele é antes do homem. Por isso vocês não conseguem palpá-lo. Um Deus que, ele criou todas as coisas. Os deuses que vocês adoram, eles não criaram nada. Os deuses que vocês servem, ele precisa ser servido de verdade, porque eles precisam ser carregados. Se eles não forem carregados, eles não conseguem transportar de um lado para o outro. Já o meu Deus, ele está em todos os lugares do mundo. ao mesmo tempo. Já o meu Deus, não precisa ser carregado pelo homem, porque ele tem pés, ele tem braços, ele ouve, ele movimenta. Portanto, Deus usou as mãos dele para nos criar. Portanto, Deus usou as mãos dele para fazer o mundo, fazer o céu, fazer a terra e tudo o quanto nele há. É deste Deus que eu vim falar. De um Deus que não necessita do homem para transportá-lo. De um Deus que não necessita do homem para alimentá-lo. O nosso Deus, o Deus do altar vazio, ele não necessita de nada dessas coisas. Pelo contrário, o Deus do altar vazio, ele nos dá água para beber. O Deus do altar vazio, ele nos dá ar para respirar. Comida, alimento para nos alimentarmos. O Deus do altar vazio, é o que dá vida dentro do ventre de uma mulher. O Deus do altar vazio, é o que dá tudo para todos. Ele não precisa de nada dessas coisas, que vocês oferecem aos seus deuses, que tem olhos, mas são cegos. Aos vossos deuses que têm ouvidos, mas não conseguem ouvir nada. Vocês oram, vocês rezam, vocês fazem tantas coisas ao seu Deus, mas nada muda na vida de vocês. Hoje, areópagos, hoje, atenienses, eu venho apresentar a vocês um Deus que fez tudo e todos que estão aqui. Ninguém dos que estão aqui foi nascido por causa dele, dele, dele e dela. Desse Deus, daquele Deus, daquele outro Deus. Ninguém desses deuses trouxe ninguém à vida. O único que trouxe todos aqui à vida é o Deus do céu. É o Deus que mora no céu e vê e ouve todas as coisas. Ao Deus do altar vazio, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do céu. Esse é o Deus que eu, apóstolo Paulo, serve ao Senhor Jesus, que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu. Os vossos deuses, nenhum deles foi ressuscitado. Se não foi ressuscitado, são todos deuses mortos. E se são mortos, não ouve. E muito menos se foi construído por mão de homem. Abiorou ainda, porque se nem o homem consegue ouvir o outro homem e suprir todas as suas necessidades, imagina uma criatura do homem. Muito menos. Essa criatura não vai conseguir responder nada. Essa criatura não vai conseguir resolver nada na vida de ninguém. Mas um Deus do altar vazio, que não foi feito pelo homem, não foi construído pelo homem, não necessita do homem, esse sim, ele consegue suprir o homem de todas as suas necessidades. Porque ele não foi construído, ele existe. Ele simplesmente existe. Ele simplesmente existe antes do homem. Esse é o Deus do altar vazio. E esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.